Show Pera aí, meu negócio aí pendurado, caiu lá, parece que era uma aranha E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Ei, cumpadre, vários comentários dizendo que tu tá gordo Eu? Tu viu? Eu tô gordo? Ah, gordo Quem foi que disse? Muita gente Muita Eu não vi Pois tem, pois role Tá pegando doente, tanto? Cumpadre, a impressão minha é que o cumpadre tá gordo Tem cinco likes no comentário desse Olha aí o riso do cumpadre Barrigas em esbelde Musculento, tudo bem, o que? Pois tem que estar engordando Eu tô pesando o mesmo peso Aí fica uma pessoa com pade e dá para você não engordar Senão você vai ficar feio Não, não Olha aí, Caleb, ele botou o boné que tu deu pro trabalho Olha, Caleb É o seguinte, a minha defesa, eu gosto tanto desse chapéu Mas tanto desse chapéu, mesmo de realidade Eu tenho que trabalhar com ele, mano Olha aí, ó Acho tão bom Chega nem imagina, hein, cumpadre Ai, ai Tem um zague aí pra tu ouvir De uma seguidora que tá contra tu Contra eu? Por quê? Lavinha Por quê? Manda na mãe botar um monte de pimenta no teu comer Eita aí, gente Tá pensando que botou na lei Botar, botar eu não Quando tu se levantar Ela botar aqui um monte de pimenta no teu comida Ela ainda falou as gotas Trinta gotas A lavinha Eu desconheço Não sei nem quem é A lavinha? Não, não, não quero não saber não Pra fazer o mal A filha do Wilson Não, pra me fazer o mal Eu quero não saber Aí, lavinha Ele tá brincando Meu seguidor, eu aí Meu almoço hoje na cabeça Peixão de cunaré, ó Ai, que delícia Pega o Guanabara e vem Vem comer comigo Cabeu de cunaré Vem, vem Pega o Guanabara e vem Minha gente Oi, sou Oi, manda Teve um seguidor aqui Diz que a mãe nasceu Pra gravar vídeo Eita, aí Chega E com a manteiguinha da terra Eita Ai, ai, ai Gente, eles conhecem feijão Como o que? Aqui na caminheta Como feijão mulatinho É de arrancar Aí tem muita gente Que chama feijão De arrancar a cu Arrado da cu Ai, arrado Não, eu ensino Aí é outro coração Deixa eu ver se é Mas eu não Na pele da seca Tinha Pega o Guanabara e vem Ai, ai Vem comer comigo Que eu não aguento comer Sozinha Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem, vem, vem Vem E o compadre está nervoso Rapaz Estamos aprontando ali Chama Ei, comadre Nós estamos combinados, né Nosso negócio Que negócio? Negócio da nossa com o recém Não, eu já li hoje Todos os comentários Dos seguidores pra ela Tem seguidores A Carla A Carla falou assim A comadre A carinha dela Fingindo que acredita no compadre Então nós não estamos não, né Não estamos não, né Olha pra mim Não estamos combinados não Porque assim Quando eu chegar mais tarde Daí eu já ia ter outra surpresa Será que é bolo de chantilly? Bolo de chantilly Não, não vou pegar Eu vou pegar ela com uma besteira Não, porque ela nem vai imaginar Ela nem vai imaginar Tem que correr para uma ideia De uma seguidora aí Aí eu vi Pega a rafa Bolo Bolo Eu gosto de bolo de chantilly Adoro Eu quero um bolinho Ela estava dizendo hoje Que quer um bolo de Quantos quilos No teu aniversário? Seis quilos Seis quilos De tamanho Dessa mesa não Não se preocupe não Não manda fazer Eu vou comprar uma mesa Grande Ah, quer referir o bolo dela Rapaz A comadre Esses últimos tempos Está rica Porque ela compra tudo Da boca para fora Da boca para fora Vai, amor Nada Aqui, aí, ó Não, não conheço com você não Está bom Está do jeito que eu gosto Está do jeito que eu gosto mesmo Você rastudou comigo Vem ficar comigo Pega o banheiro e vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ó Ó o que faz aqui Ó A rosta, ó Ó E aí, gente Eu vou mostrar aqui para vocês Atrás Onde você também sente frio Eu botei as fotos ali Tudo de foto Não, o pessoal diz que o pobre gosta de pano Eu gosto de botar assim Olha Gente, desejar um feliz dia do trabalhador Para todos os trabalhadores do Brasil Desse mundão de meu Deus Para todas as mulheres guerreiras Que se acordam cedo para ir à luta Traz do pão de cada dia São nós duas, né Não só hoje Mas todos os dias Do jeito que tem homem Do jeito que tem homem Trabalhador, guerreiro Tem mulheres Guerreiras Trabalhador, trabalhadeiras Agora já foi, guerreira Hoje está a velha cansada Está desafinada Com seus problemas Eita, mãe Você gostou manteiga da terra demais Não, eu botei no pirão Não, mulher Foi Mas não é para botar não Que engorda Tem uma coisinha lá Tem uma vezinha É Rapaz, eu vou dizer um negócio para vocês Mas eu sabia que isso é forte de educação, mulher Você está melando todinho Vou dizer um negócio para vocês Vocês não vão na onda dessa Como é o nome dela? Da lavinha? Da lavinha não Eu gosto de pimenta Porque isso aí mata Mata Isso aí mata Pimenta mata Pimenta mata Mata mesmo Eu fui bater no Leite para escapar Escapar, perco Bater no rotaia Que no dia desse Por causa de dez gostos de pimenta Mas eu sabia que pimenta Ela ia cantar no gregumi Morre Teve uma moça Eu vi Uma moça que cheirou pimenta Mas morre Está Está em estado vegetativo Eu vou avisando Que eu sou alerta com a pimenta Olha o ladrão Eu sou alerta com a pimenta Tem o que? E na coxinha no galagia? Na coxinha que eu não comei pimenta não? Eu passei cinco dias passando caldo Aonde? Na casa Na casa do carai Mulher É isso, mãe Está revoltada É, goreia Vai ter a gente sentindo com a gente, mãe Tá, mãe, tem um bocado de criança, mãe Olha aí Olha aí Tutando, ó Vocês sabem o que é carai? Vocês não sabem o que é, cara É um bode puxando água Devemos respeito As pessoas que assistem, mãe Eita, que delícia Eita, que delícia Eu? Hum Eu vou mandar beijo para ela Ela está fazendo o meu tom Ô Um beijo, Lavinha E para mandar essa récita E para o seu irmão Pedro De Palmeira dos Índios Um beijo, minha princesa Vocês que são cumpre aí Que se entendam A Marina Araújo botou Cumpadre, cuidado Você está engordando muito Vai ficar feio, hein? Tô Hum Antes eu dei uma volta no passado Eita, que bagateira, hein? Antes eu dei uma volta no passado Hum Vamos Outra pessoa também pegando Pegando a pergunta de uma seguidora Vou perguntar também Impressão minha Ou o Mauro está engordando? Beleza A Andressa Santos botou assim Ei, cumpade Mauro De canoa Ander aqui na vila Aqui no Piniquim Ele? Piniquim é minha amiga Eu não entendi Bom dia 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 Como é que é isso? Ei, cumpade Mauro De canoa Ander aqui na vila No Piniquim Aqui na vila no Piniquim? Sim, ali na vila Mas tu sabe que é na vila ali, mulher? É Aqui na vila Aqui no beco do Piniquim Pois bem Perfeitamente Mas tu sabe se é Só tem esse nome Piniquim E vila no mundo Ander de canoa aqui na vila do Piniquim E a verdade eu quero dizer O que é que eu tenho aí com isso? Tu se faz de doido, é mulher? Queria mandar um beijo Pro filho do Thiago Ele está completando um mês de nascido O Thiago de Maracanau O nome do filho dele é Gartiel Bonito, né? Gartiel Forte abraço Deus dê muita saúde É amor Vem dar bom dia pro seguidor Diga bom dia, seguidores Bom dia, seguidores Pois é, negadinha Tu voltou ao passado ontem? Como assim? Não entendi Tava olhando umas fotos Tava olhando umas fotos Tava olhando umas fotos Tava olhando um vídeo Tava olhando um tempo musculento Ah, no tempo que tu era gostosão, né? O que? Que bonitão de corpo Musculentinho gente, ele tinha aquele guminho na barriga tava batendo foto eu não não eu vou pegar uma ruma de pedaço de vidro fazer uma montagem dançando hip hop e umas fotos antiga quem quiser ver o compadre quando era mais novo, mais novo, né mais novo e no tempo que eu dançar, eu tenho alguns trechos de dança vai lá no instagram lá quem não sabe o instagram é mauro underline pedeiro com dois o a gente vai tá juntando esses pedacinhos de vidro e fazer uma postada lá no instagram show, quem quiser curiosidade de ver é só ir lá, beleza é né é né, tu dava pulo pra trás pulo mortal tu já dá bota aí gente, hashtag o pai faz um vídeo dando um pulo pra trás rapaz, agora aquele pulo que ele deu da janela depois da mesa ele não me tirou mais da cabeça, acredita saca por cima de tu foi ali se cair de mau jeito, não escapa nem a alma oh pulo medonho, deu dois metros de pulo oh meu acostumado a escalar prédio ele tá com fome hoje, ó é feliz que ele adora peixe, hein eu era acostumado a escalar prédio deixei a mãozinha da cabeça pra ele, ó tu sabe aquele careca que faz o bairro 13 aquele moreno oh pá, aquele ali é eu ai é aquele filme quem foi, foi eu mas só que eu botei só mais uns cabelos outro pirão pirão tá bom mas aquele nome daquele bicho fez só mais um fake news aqui, aumentou o cabelo ah, aquele cabelinho aí deixa a mãozinha da cabeça pra ele quer não quer não, a cabeça quer? mas deixa uma banhinha agora bota um inteiro aqui já botei ah, então não tem mala, né ai, como é, como é, como é, como é ai, é safada viu, mano já pensou um negócio desse sabodejou o, o, a corra do pai mas eu parti bem no meio com a colher presta atenção as coisas ai, dá o, o, o subedajá não, não o que é isso, subedajá 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 não você sabe o que é gente, subedajá subedajá eu não sabe nem o que é subedajá o que é é quando você terminar olha, tem subedajá tem subedajá de mato cultivador parte desse sal subedajá eu tirei um subedajá e tem esse subedajá se você parar de comer ai é subedajá subedajá vocês pensam que eu sou algum idiota, né não pode ser tem estudado pode, tá vou tirar meu chapéu aqui pra algum mundo gente, ontem eu fui uma viagem passei tanta sede numa fila mas passei sede, viu mas rapaz, não tem sede de beber um adinho não tem por tem, meu filho só que sair da fila você perde o canto, né um lugar cheio de gente uma fila porque ela tava aí no negócio do do pé de meia não sei que cheio ainda bem que a minha cunhada querida Maria das Graças me avisou logo, né vai deixar a água pra sua não, não não gostou teu que negócio que é tão que eu tenho que provar pra ver se tá gostoso que merda chamada, hein rapaz, tá sem bandidade e ele não segurou pra me arrancar a cabecinha do urso mas rapaz, tá com bandidade, você é o bandidade da ideia, ó todo mundo dizendo que ela tava fazendo a carinha de que tava acreditando em tu, mas você quer preparar não, não mas com bandidade ela vai se arrepender de não ter de não ter ser aliada aí, ó rapaz tu se aliou não, mãe, a nele? ela não sabe nem trabalhar nem trabalhar ela sabe aí ela pegou no palma ela de bosta e nem percebeu, sabe não sei que tem ela, se ela quisesse me pegar ela ia ser aliada de mentira nem isso ela ela quis não, porque aí é covardia covardia o que ela vai fazer comigo não ela pôs bem perfeitamente tu assistiu rir, tu? assisti assistiu assistiu na hora que tu tava melanozou? mas eu mostrei ela o vídeo na hora que eu saímos daqui não é? tá certo tá certo eu sou errado, né? por a gente querer o bem da pessoa a gente leva o nome de ruim a mãe tá muito preocupada parece um calando negado eu ia postar, mas eu acho que a leon dele não consegue fazer não, isso aí o que? isso aí o leon dele é? hum hum já tem o nome, mulher hum, mas eu não boto nome feio a zilda passinha que me chama de não sei como ela deu o nome dela, dar o nome dela nesse canto é o jeito quem foi que botou esse nome em tu? é esse nome, é de uma irmã minha que morreu tá limpadinha tu aí o pai tá aí o pai botou aí a mãe botou em mim eu mesmo não gente, a mãe já perdeu filhos pequenos, acredita? foi mãe? quebrante a primeira filha que eu tinha eu perdi em quantos anos? 3 meses da filha que bem sabida aí depois morreu outra, não foi mãe? depois morreu outra 2 3 3 menina fêmea aí veio mas era pra ter bem quinto filho, né? aí gente, morreu tinha uma bem sabida, não era mãe? morreu com 4 anos andava de cavalo se não se amarrar perdeu o quarto filho tem uma coisa de garganta que não tem jeito naquele tempo era tudo difícil, né? pra levar ela pra mole não quis chá dar a mole passou o remédio e foi quando conseguiu que dei uma menina a menina morreu é, gente a mãe tem história guerreira a mãe perdeu 4 filhos, né mãe? sendo assim foi acho que não tinha família, né? tinha assistido pouco filho é porque nesse tempo não tinha televisão não esse tempo aí eu ainda, eu tenho dois irmãos desceu a trança mesmo com a refis fazendo e botando no mato eu tinha parado e muito bem criado meu pai dava muito amor a gente meu pai é muito, um pai maravilhoso não é porque morreu não, mas meus irmãos sabem disso e um bom marido também meu filho que mora no Pacaju era só sem um dia tava debaixo do caju debaixo do cajueiro ele foi ele tava também, né? ele gostava de sentar conversando ele tava conversando ele conversando pai meu irmão a gente falou isso eu queria ter o poder de pegar 20 anos mesmo e botar na idade do pai aí ele disse pra quê? meu filho pode ficar mais novo ei meu filho ele disse eu queria pai aí começou, abaixou a cabeça lá e começou a cair o velho ele nunca esqueceu dessa palavra que ele disse com ele escutei também isso aí foi o menino dizendo o Renanço também pai dele e a gente tava com vontade de fazer um desafio sabe de quê? não sei se vocês já viram aqueles que eu fiz donãozinho pequeno tentar comer 4kg daquele bichinho que nem joelho meu que? donão donão ai mas aquele é muito joelho é doce demais bandei Raul medonho dá não dá? quantas bandeias? 4kg vixe maria a boca do cotonarega hum ai papai ai que delícia ai meu Deus eu tô doida pra dormir amanhã já come amanhã já almoça a gente pensando em ir dormir o gripe do Caio tá voltando viu mãe? hum ai não esse pão na cabeça o Caio tá quer o pône o Caio que o pão na cabeça você quer a gripe voltando o Caio é maravilhoso o Caio é maravilhoso e ai compadre o que é que tu acha que todos estão engordando vários comentários o Caio é maravilhoso é que a feição da gente muda né? como assim? a gente vai ficando velho morre mudando mas eu não to ficando novo não tá ficando novo não mas a minha cara não é daquela cara que tá ficando velho não tá bem tá ficando bem novinho bem cheirinho bem bonitinho eu sou bonito pai o Maio só chama ele bonito quando tá querendo aí não porra o Caio é bonito mãe? todo mundo o pai como é que nós vamos botar essa porta? ele é o que mãe? bonito maravilhoso essa porta aí que o Maio vou botar tem que comprar o forramento o que mais que ele é mãe? aquelas tábuas dá pra botar pai não é não? não presta não o Maio é o que mãe? ai gente ai gente ai gente graças a Deus que nunca falte o pão de cada dia nem na nossa nem na de ninguém ainda faltou uma coisa linda aqui é merenda mais tarde ai que medo não não que é? que é? esse prato é muito raso né? ai derramar não raso né e ele mele lá tudo quer que eu bode? não tá bom que pinada é? que é? negar bota o caldo fio assim não quiser nada do time olha Nega Dora lhe tanto ai que merda Gente Muito obrigado O negócio de orar eu vou fazer uma musculatura Que Deus Nunca falta o pão de cada dia Nem na nossa mesa Nem dos nossos amigos Nem dos meus filhos E nem dos nossos filhos de dor Querendo do meu coração Meu filho Eu amo vocês Eu comi agora o peixe que desceu Ainda ficou para a merenda da tarde Como adiar e merendar ainda o peixinho Sim, aí a mulher terminou de falar E agora vamos voltar ao assunto A mulher o que? Tu diz isso e o seguidor pensa que eu sou doente e ciúme Olha tu mãe Aí tu não é Aí tu não é É ciúme não, tu sabe muito bem que eu sou um cara Porque eu entendo assim Se vocês me entendem Se você fizer monotondia Aprontar É porque não gostar daquela pessoa Chega e costa Tem que buscar as coisas para ir pescar Buscar? Uhum É a Flávia Maria, mãe Fala para tu mandar um abraço para mim Ela faz eu lembrar a minha mãe Flávia Maria, mãe Está pedindo um beijo Boa tarde Boa tarde Flávia Maria É Flávia Maria Um beijo Flávia Maria Um beijo do coração André Alves Boa tarde meu amigo Mauro Um ótimo almoço para vocês Uma excelente semana Manda um abraço para a comadre aí Estamos aqui firme e forte assistindo vocês Queria saber qual cidade vocês moram Grande abraço Cara Ceará Pertinho de Fortaleza Interioso Pertinho de Fortaleza Obrigado Cara Ceará Só os escolhidos, né Tem os escolhidos, né Meus escolhidos podem entrar a qualquer hora Ele pode ser um dos nossos escolhidos É nada O Wilson Benevides Uai cumpadre Já que o abraço só ganha pedindo Manda dois para Benevides e Rogélia De Cachoeira do Itapemirim Espírito Santo Bel nome Rogélia Rogélia Forte abraço Rogélia E Benevides Benevides Um beijo, um abraço bem forte Gente, assim Eu não mando beijo para todo mundo Porque A gente Às vezes eu acho que a pessoa não está nem esperando Por isso que eu digo Que quando quiser É só pedir que a gente manda Viu O peixe que ele trouxer hoje eu come cru Toda vida ela diz isso Toda vida ela diz isso Foda-me eu de comer Pode ir Gente, vamos para os alô Quem quiser alô, deixa lá nos comentários Comentários Buracá também Gosta também não Olha o beijo também Olha o beijo também Ele é o saco para lá fora Vamos levar mais com mais Vamos levar mais com mais Já porque eu estou acompanhando vocês Mas está bom tirar essa barba Que barba? A barba A barba do bigode Eu não tenho bigode? E o que é isso aqui? Ah, a mulher bigode não já pode Pode mesmo não Eu não tirar não, fica feio A negra também tem bigode e tem barba Eu vou mandar, eu vou usar aquela cera Tu quer que eu tire? Com cera? Cadê a cera? Está ali Eu tenho, eu tenho Tem? Tem, eu vou para o rapaz Eu vou te mostrar mesmo Eu vou tirar com cera Eu mesmo tiro Eu mesmo botar e tirar mal Você botar para você arrastar Com tudo arrastado Está meu bem Isso aqui nós tudinho tem Isso aqui A minha família todinha tem Gente, queria agradecer primeiramente a Deus Ih, está é grande, tá? A todos vocês pelo carinho Que Deus abençoe todos vocês Com muita proteção, saúde, prosperidade e união E que o Senhor abençoe E cubra a casa de vocês com o manto sagrado Levando proteção, saúde, prosperidade e união Um abraço para Rita de Cássia Doença para a Rita de Cássia Rita de Cássia Um forte abraço Um beijo, um abraço Ritinha do meu coração Fala no salão, não Zilda Pasquim Tomou uma e depois mandou o meu nome Sandra Souza E a outra Rita de Cássia Sandra Souza e Rita de Cássia Um forte abraço Sabe com a Maria Rocha Um beijo Zilda Pasquim Um beijo Minha princesa Zilda Pasquim Um forte abraço Um beijo Maria Silva de Fortaleza Maria Silva Um beijo Um abraço Vovó Leila Vovó Leila Luiz Comadilis Um abraço Família Ramos de Itajaí Família Ramos de Itajaí Um beijo Um abraço Edmunda Estevam Um beijo Um abraço Jacione Wilson Jacione Um abraço Rosalina Paixão Rosalina Paixão Um beijo Maria de Luz Maria de Luz Outro beijo Cléssia de Fortaleza Um beijo Um beijo Sueli Alves Dalva de Morato Dalva de Morato Um beijo Gilberto Brito De Canela Rio Grande do Sul Um beijo Maria Farias De Minas Gerais Roberta Azevedo Nova Lima De Fortaleza Carlos Santos Rogério Porto de Galinhas Pernambuco Dori de Curitiba Maria das Neves Flávia de Belo Horizonte Cido de Rondônia Célia Maria Célia Maria Um beijo Wagner Souza Um beijo Helen de Goiás Ismael Rodrigues Francisco e Massa de Cerejeiras Francisco e Massa Um beijo para toda a família Luzilene Luzilene E Roberto Um beijo Andréa de Gravatá Andréa Um beijo Irene do Guarujá Suiz Bombom Rosalia Andreota Rosalia Andreota Um beijo Josi Reinaldo Josi Reinaldo João Pedro Renan Caique De Mãe do Rio No Pará Forte abraço Para essa família Raimundo E Michele Do Rio de Janeiro Forte abraço Gisele Fábio Um beijo Ela disse que todo dia Fica esperando Um beijo Forte abraço Cida de Pernambuco Um beijo Vando Souza São Luís Maranhão Vando Vando Forte abraço Francisco Araújo Luzia Mendes Regina de Tocantins Regina Forte abraço Cida Souza De Santa Catarina Rafael Souza Forte abraço Um beijo Para o Caleb E a Kátia Caleb Forte abraço E a Lavinha E o Pedro Um beijo E cadê a Bumbo Cadê a Bumboelle Quem? Um forte abraço Para o meu amigo Paquito de Ourinho Um forte abraço Para o meu amigo César Cida de Interói Nunca mais comentou Deixando Deixa eu mandar uns valores aqui Suso Bumbo Um forte abraço Para o Paquito de Ourinho Um forte abraço Para o Sargento Como é o nome do Sargento lá? Xavier Não Para o Xavier Sargento Paulinho Ai o Sargento Paulinho E a esposa dele Forte abraço Para essa família Um abraço Para o meu amigo Ivan E para a esposa dele Fernanda Forte abraço Um beijo Fernanda Um beijo Para os meus filhos E um bom dia E fico com Deus E um abraço Para todo o estado do Ceará E é isso gente Muito obrigado Que o senhor realiza o desejo do coração De cada um de vocês Amiga, amiga, amiga do coração Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Um beijo Muito obrigado Por todo o carinho Sempre Beijo Amo vocês E é isso aí rapaziada Eu vou conversar com a nega hoje Para isso ela vai conseguir fazer isso para mim Para mim não Para nós Essa tecnologia industrializada É o que a gente pode dizer Hoje em dia É uma tecnologia Que a gente Junta os vídeos E tal E vamos postar lá no Instagram E o que é isso? Não, não gosto é isso Quer comer? É não? É chantilly Chantilly Quer? Quer, eu gosto Não, mais tarde eu trago Quer? Quer? Não, mas agora eu quero olhar Você vai olhar Não, mas quando o Mauro For da água com a mãe Agora Vai embagar todo dia De botar na boca Vai tacar na cara dele Olha rapaziada É isso aí rapaziada Aí fica todo mundo com Deus Eu chego pior eu Nossa Maria Tem um forte abraço Para todo mundo Vão lá no nosso Instagram Lá Mauro Michelmeiro aí Dois aqui Olha Pedeiro com dois O Beleza? Show Bem Sabe e compartilha Nós aí Rapaziada Isso vocês não dão fé não Né Ajudiando de mim Parou Isso vocês não dão fé não Ela dão fé com O cumpadi O cumpadi é tão duro né Por que aqui é o musculuco é É o que me é que torna? Musculuco Musculento Como é o nome? Musculuco Né Ah pelo raio que conhece Não é quase musculuco É assim Isso aqui é musculuco Musculento Ai comadre Quer bem dizer que isso dói Ai Isso aqui é seu nenenzinho Ai papai Tchau gente Beijo Isso eu mano Chegou rasgou Desde ser mentiroso Cadê? Não Não rasgou nada aí É malrada demais Mas sai Sai comadre To denunciar tu Capaz é Deixa eu olhar tua linha O cumpai 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 Vai pra lá Deixa eu